Perfeito, então, depois do pedido aqui do grande Diogo Trindade, veio o Lucas Gomes pedindo cash 3, cash 3 aí que é um papel inclusive da alegria e da tristeza de muita gente, tem gente que chama de cash 3 de que está recebendo o seu dinheiro de volta, cashback, e tem gente que chama de crash 3 inclusive, porque pegou uma tendência de queda horrorosa no gráfico. Qual a sua opinião, você é time cash 3 ou crash 3, Fabrício? Por enquanto, crash 3, não estamos otimistas para o papel não, canal de baixa, comprar um papel num canal de baixa, só se tivesse algum motivo muito interessante que não acho que é o caso. Agora, se ele rompesse o 4 para cima ali, que ele quebraria esse canal de baixa, faria um movimento de uma resistência bem interessante, uma resistência que já foi testada anteriormente, virou um pullback nessa alta, nessa região dos 4, aí ganha uma força. Então, prefiro, nesse caso, o Rafa não estar posicionado na queda e entrar quando ele, de fato, ganhar uma resistência forte, que é os 4, e puder, e aí a gente possa ver aí um alinhamento da tendência de alta, porque, por enquanto, a tendência é de baixa. Com o Pênus 4, ganha força, ganha alguns motivos para ser feliz aí os acionistas e cash. Abaixo disso, não vejo muito otimismo não, meu caro. Tchau.